Saímos de uma reunião agora do governo, como vocês vêm acompanhando, nós tomamos a decisão lá atrás de fazer importação de arroz, uma modalidade nova, que a Conab não fazia esse modelo de importação via leilão de arroz desde 1987, e essa medida foi exclusivamente olhando, neste momento, para o elo mais fraco dessa relação, que são os consumidores. Como vocês sabem, nós temos uma concentração na produção de arroz, mais de 70% é do Rio Grande do Sul que passou por essa catástrofe ambiental, tivemos problemas logísticos, para sair o arroz para outras regiões mais longínquas do Estado, e por estas questões o preço para o consumidor aumentou e aumentou muito. Como nós temos um aperto muito justo entre o que a gente produz e o que a gente consome, produzimos em torno de 10 milhões e meio de toneladas e consumimos 11 milhões de toneladas, não tinha outra forma a não se trazer de fora a parte que foi perdida, 17%, ainda estava na lavoura da safra, mas uma parte que nós não conseguimos mensurar, estava nos armazéns que a água também atingiu. Então, a decisão trazer de fora o que foi levado embora com esta enchente, e foi o que nós procedemos. No decorrer desse leilão, que é muito complexo, as empresas são representadas por bolsas e mercadorias, e somente depois que o leilão é concluído, na hora de assinata, é que a gente fica sabendo quem são as empresas vencedoras. A partir da revelação de quem são essas empresas, começou os questionamentos se verdadeiramente essas empresas teriam capacidade técnica e financeira para honrar os compromissos de um volume expressivo de dinheiro público. Com todas as informações que nós reunimos, tivemos uma proposta que nós trouxemos, eu como presidente da Conab, ministro Favro, ministro Paulo Teixeira, com o governo, decidimos então suspender esse leilão, aliás, anular esse leilão, não é suspender, foi anulado esse leilão, vamos proceder dessa forma, e vamos revisitar os mecanismos que são estabelecidos para esses leilões. Com o apoio da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, nós pretendemos fazer um novo leilão, quem sabe em outros modelos, para que a gente possa ter as garantias de que nós vamos contratar empresas que tenham capacidade técnica e financeira, que o que está sendo demonstrado, que parte dessas empresas, que aí também estão no mesmo lote que têm empresas com capacidade, não tenha como a gente depositar esse dinheiro público sem ter as reais garantias de que esse leilão, esses contratos posteriores serão honrados. É por esse motivo, sem gastar até aqui um centavo do dinheiro público, com todo o zelo que nós temos que ter, porque esses são princípios inegociáveis, a clareza jurídica, a capacidade dessas empresas honrar com seus compromissos. Por esse motivo, a decisão é anular este leilão e proceder um novo, mais ajustado, vendo todos os mecanismos possíveis da gente contratar depois empresas com capacidade de entregar arroz com qualidade, a preço barato, para os consumidores. Não vão desistir, então, há uma possibilidade de comprar em algum lugar previsto. Só um minutinho, gente. Lembra que eu combinei com o ministro, vamos falar depois de gente aqui. Ministro Paulo Teixeira. Bom, inicialmente dizer que o presidente Lula quer que o arroz e os demais alimentos possam estar na mesa do povo brasileiro, num preço justo, que caiba no salário do povo brasileiro. O presidente Lula participou dessa decisão de anular esse leilão e proceder um novo leilão, mas aperfeiçoado do ponto de vista das suas regras. Por isso que a CGU e a AGU participarão, e a Receita Federal também, da elaboração desse novo leilão, juntamente com a Conab, para garantir que ele esteja em outras bases, mas, já respondendo a sua questão, nós vamos proceder a um novo leilão. Não haverá recuo dessa decisão, tendo em vista que é necessário que o arroz chegue na mesa do povo brasileiro a um preço justo. E, evidentemente, a gente faz uma convocação ao povo brasileiro para que nós consigamos oferecer arroz a um preço justo para todo o povo brasileiro. Então, são essas as medidas que eu acho importante trazer aqui para vocês. E passo a palavra ao ministro Carlos Fábio. Bom, eu acho que já foi dito tudo, eu acho que muito bem, e até de forma didática, dita pelo nosso presidente Edgar Preto, também pelo Paulo Teixeira, o fato é que nós temos um volume justo entre a produção e o consumo. Ninguém disse que não tem arroz no Brasil, mas é muito justo. Ontem saem os dados da Serasa, que prevê uma quebra de 500 mil toneladas, para que aquilo que é justo já fique faltando. E é a determinação do presidente que isso não reflita na mesa dos mais humildes. É o alimento básico da população brasileira. Então, acho que está posto o cenário. Nós temos hoje a clareza que precisa ser aperfeiçoado o edital e a forma deste leilão. e o será feito com todo o conjunto governamental para dar o suporte e tenho certeza que nós vamos conseguir um edital mais moderno, mais eficiente, mais transparente, para que a gente possa atender, então, a essa demanda de ter arroz suficiente e tranquilidade da população brasileira. Hoje pela manhã, o secretário Nery Geller me comunicou, ele fez uma ponderação que quando o filho dele estabeleceu a sociedade com esta corretora lá de Mato Grosso, ele não era secretário de Política Agrícola, portanto, não tinha conflito ali. E que essa empresa não está operando, não participou do leilão, não fez nenhuma operação. Isto é fato também, não há nem um fato que desabone, que gere qualquer tipo de suspeita, mas que, de fato, gerou um transtorno e, por isso, ele colocou hoje de manhã o cargo à disposição. Aceitei. Aceitei. Ele pediu demissão e eu aceitei. Como é que o governo vai pensar nessa nova modalidade de leilão, que dá para conhecer essa empresa, saber que ela tem capacidade técnica e financeira, como o senhor falou agora. Então, como é que vai ser esse tipo de leilão? Que, como foi dito pelo presidente Edgar, quem habilitava as empresas a participar do leilão era a Bolsa e não a Conab. O resultado, a gente ficava sabendo depois quem que a Bolsa habilitou e quem que disputou e quem que ganhou. nós vamos construir mecanismos para que a gente possa avaliar antes quem vai participar. Simples assim. Isso aí é um mecanismo. É possível. É possível. É possível. Exigir capacidade financeira. Mas saber antes. Das empresas, experiência na área. O governo, a modernização está exatamente nisso. Nós não podemos, é. Depois do leilão acontecer, a gente tinha compreendido que tinha sido um sucesso, né? 263 mil toneladas, um preço competitivo, mostrou. E, dicas de passagem, tem empresas idôneas e com capacidade de executar a entrega nesse leilão que ocorreu. Mas tem outras que a gente tem dúvidas da sua capacidade. Por isso... Quantas? Não. Agora, o que a gente... Agora, o que é fato dizer é que o mecanismo precisa... Vai ser dada a transparência ao governo antes. Nós não podemos mais ficar sabendo, depois do leilão, quem que se habilitou e quem ganhou. Não é, mas... Nós vamos fazer... Quantas empresas ganharam e quantas não tem capacidade? Não é 100%. Entendeu? Assim... Tem empresa muito pequena e tem empresa muito boa. Isso ou não interessa? Isso é menos relevante. Não, não interessa. O que interessa é o seguinte... O que interessa é o seguinte... Há uma avaliação do governo que, no conjunto das empresas, uma maioria tem fragilidade. Mais de 100%. Mas uma maioria tem fragilidade, sendo que tem empresas que são consistentes, que estão lá dentro e que, inclusive, entendem que essa anulação é necessária e que participarão desse leilão quando ele acontecer novamente. E, por isso, todas as medidas serão adotadas de modernização desse processo, de cautelas que esse leilão deva adotar. E, rapidamente, a Conab vai anunciar um novo leilão para continuar nesse espírito de que nós tenhamos arroz em grande quantidade, em qualidade, em preço justo para o povo brasileiro. é isso. É isso. Não, 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 gente. Só um minuto. Você pode dar exemplos de que são essas fragilidades? E o Charles Santos também é da equipe que permanece ou não vai ser domerado para a contribuição da Secretaria de Ideias? Bom, quais são as fragilidades? A fragilidade é a empresa não ter capacidade financeira de operar um volume financeiro desse tamanho. A gente tem que conhecer a capacidade. É dinheiro público que tem que ser tratado com maior responsabilidade. Não adianta só... Porque, importante dizer que, mesmo o edital que foi o que concorreu, não há um real de dinheiro público colocado à frente. Ninguém vai pagar sem que o arroz esteja aqui entregue. Mas não é só isso o sucesso da contratação. Porque o objetivo principal é chegar o arroz e com a qualidade contratada. Então, este critério, a régua vai ser mais alta e mais transparente, antecipando a análise e não receber o resultado só depois do leilão ocorrido. Com relação ao diretor da Conab, isso é uma avaliação depois que vai ser feita. Aí quem pode falar é o Edgar. E o novo leilão, quando ele deve ser anunciado? A última pergunta. Quando ele deve ser anunciado? Não temos ainda data, como disse os ministros. Nós vamos ter a participação da AGU nos ajudando a aperfeiçoar esse mecanismo de leilões. Como disse, hoje são representadas pelas bolsas de mercadorias e somente depois da ata que tu fica sabendo quem são as empresas que essas bolsas representaram. Nós queremos ver mecanismos aí que a gente possa dizer com clareza. As empresas que participaram, que deram lance, que venceram, elas têm capacidade de honrar esse compromisso. A gente não pode, de forma alguma, colocar dinheiro público se tiver qualquer fragilidade ou dúvida de um processo como esse. É por isso a decisão de anular esse leilão e proceder o novo, quem sabe, em outros modos. Ok, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.